Quanto trabalho pra fazer! Ai, eu ainda tenho muita coisa pra fazer hoje. Esse dia tá atarefado, hein? Ai... Tá sabendo da novidade? O que? Mais tarefa de casa pra eu fazer aqui? Hoje o príncipe está aqui no reino à procura de sua princesa. Não acredito! É sério isso? Sim, mas por que você tá animada? Você não vai? Você tem muito serviço pra fazer. Será que sou eu? Ai... Vamos se arrumar? Sim! Eu acho que vai tão bem! Vai nada, fica varrendo a casa. Não, mas eu quero ir! Poxa, eu fiquei tão feliz também, eu queria tanto ir. Ai, já vi que eu não poderia ir. Oi! Estamos prontas! Vocês estão iguais! O príncipe nem vai saber qual escolher ou vai dispensar as duas. Por que você colocou o vestido igual o meu? Não, porque eu ia ter que colocar o vestido igual o meu. Ai, meu Deus! Vocês duas, hein? Com esse vestido igual, não sei se vai dar certo. Não, não. E aí, olha os seus ratinhos ali. Estão virando. Olha lá! Ai, meu Deus! Eu vou abrir só. Tranca ela, tranca! O que é isso? Ah, eu não vi ratinho nenhum. Ué, cadê elas? Foram embora sem do nada. Deixa eu ver. Essa mentira falando dos nossos vestidos. Invejosa, né? Ela que não vai ver o príncipe. Está trancada. Ai, a porta está trancada. Eu não acredito. Isso foi uma armação. Socorro! Ai, elas me trancaram aqui. Agora eu nem vou poder ver o príncipe. Já fui em todas as casas do reino. Essa é a última. Será que eu vou achar minha princesa? A dona desse sapatinho? Eu sou a princesa? Eu que sou. Eu que sou. Eu? Eu. O príncipe. Eu sou a princesa. Sou eu, príncipe. Eu sou a princesa. Não, eu sou a princesa. Eu. 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 Vamos experimentar. Eu. Eu. É o outro pé. Ah. E go. Nem qual é o pé. Estou ansiosa para morar no castelo. É o palco. Eu. Ih, não é seu. É meu. Não é meu. Não é seu. É meu. É meu. Não é. Vem cá. É meu. Ah, tá. É meu. É meu. Deu. Certinho. Ih, sou eu, princesa. Não entrou. Entrou sim. Vigar, migar. Entrou. Não entrou. Entrou sim. Vigar, migar. Não me dá. Deixa eu colocar. Vai te pegar com o sapato. Deixa eu colocar. É meu. É meu. É meu. Vocês têm certeza que vocês são as únicas meninas da casa? Sim. Sim. Somos as únicas. Não tem mais ninguém nessa casa fora os empregados. Príncipe. Esperenta de novo que dá. Me dá aqui. Confia. Isso. Confia. Que não dá. Não dá. O senhor é muito pequeno. Não. Por favor. O que é que é que é de gorro? Eu estou escutando um barulho. Ah, são os passarinhos. Passarinhos, né? É, não. O parcelado é os passarinhos? Não. Não. Ah, mas eu vou lá. O barulho está vindo daqui. Dá um jeito aqui. Príncipe, o que é que você está fazendo aqui? As irmãs falavam que não tinha mais ninguém aqui. Elas me trancaram nesse quarto. Experimenta o sapatinho. Ai, desprega. Coupé certinho. Quase não deu, hein? Mas olha. Já que você é a última da última casa, do último quarto, é você mesmo. Ai, vamos. É a princesa. Descabanada. Oi, irmãs. Olha só o sapatinho. Não, mãe, é só a princesa, somos nós. Quer dizer, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Olha só o sapatinho. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Tchau.